E o Palmeiras tem uma chance extraordinária para cobrar para a falta, dali dois grandes cobradores, Zinho e Evair, qualquer um dos dois bate bem, pela meia esquerda, perto da meia lua, barreira compacta, bateu Evair, gol, gol, gol do Palmeiras, Evair, camisa 9, uma cobrança perfeita, sem força, com jeito, mas com uma colocação fantástica, sem nenhuma chance para o goleiro Ronaldo, na marca de 32 minutos, segundo tempo, aberto o placar no Morondi, Evair, 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 camisa 9, Palmeiras 1, Corinthians 0, tá lá, Ronaldo!